Olá povo de Deus, tudo bem com vocês? Aqui é a Alana Gabriele do canal Cristão Declarado e hoje eu estou aqui pra gente conversar um pouquinho sobre um tema que é tão importante na edificação e na vida espiritual dos nossos pequenos. E a pergunta do vídeo de hoje é, como uma criança da América do Sul pode ajudar uma criança da África? Uma coisa é fato, depois que nós entregamos a nossa vida pra Jesus, nós passamos a nos preocupar muito mais com os necessitados e com a pregação do Evangelho. Alguns conhecem a Jesus quando já são adultos, mas muitos têm a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e o caminho do Senhor logo quando são pequenos. Na Igreja Adventista nós temos a oportunidade em cada culto de levarmos ofertas para ajudar na causa de Deus. E dessa forma nós participamos na obra do Senhor em prol de realização de projetos específicos em determinados lugares com as suas necessidades. Como por exemplo, neste último trimestre do ano de 2019, com as nossas ofertas da Escola Sabatina, nós estamos auxiliando lá na Divisão Centro-Leste Africana, em clínicas de saúde, universidades e até mesmo na construção de um colégio. Mas novamente quero remeter você à pergunta, como uma criança da América do Sul pode ajudar uma criança da África? Será que ela pode ajudar trazendo algumas roupas ou alguns brinquedos ou pertences que ela não usa mais? Na verdade, trazendo brinquedos e roupas, a criança pode ajudar e muito em entidades carentes da cidade onde ela mora ou da região em que ela habita. Mas para nós ajudarmos as crianças da África e principalmente as crianças entenderem a necessidade de auxiliar outras que passam necessidade, é através de uma coisa muito importante, que é um princípio bíblico chamado ofertas. E essas ofertas são feitas em dinheiro, por isso que é tão importante os pais desenvolverem o hábito de dar uma pequena mesada para as crianças de acordo com a sua idade, obviamente, ensinando-as a separar o dízimo e também a sua ofertinha para todos os sábados e todos os cultos elas ofertarem na causa de Deus e participarem assim ativamente da pregação do Evangelho. E a orientação bíblica do apóstolo Paulo para as ofertas é como cada um tem proposto no coração, segundo a Coríntios 9, 7. Por isso que é tão importante as crianças terem o seu próprio dinheirinho para entenderem a necessidade de tirar o dízimo e também separar a sua oferta. Pois muitas crianças são ensinadas pelos pais a darem ofertinhas, mas essas ofertas não são delas, da sua mesada, do seu dinheirinho. São ofertas que os pais dão, ou seja, os pais tiram da carteira um valor e dão para a criança dar para Jesus como forma de oferta, porém as crianças elas dão aquilo que os pais deram, ou seja, estão dando a oferta dos pais e não a oferta de coração delas que elas foram ensinadas a fazer dessa forma. Não que essa forma seja completamente errada, mas acaba dificultando o entendimento e compreensão da criança de ela entender plenamente que ela faz parte sim do corpo de Cristo e da pregação do Evangelho e que ela precisa fazer a diferença na igreja que frequenta e na comunidade a qual está inserida. Ensinando a criança a ajudar na causa de Deus desde pequenininha, incentivando-a junto com os pais a participarem dos projetos missionários da igreja, vai plantando a sementinha dentro do coração delas da necessidade de ajudar outras pessoas, auxiliando também no processo de tirar aquele egoísmo natural que todas as crianças têm. E isso vai auxiliar e muito para desenvolver um caráter mais sólido, mais cristão, mais abnegado e menos egoísta quando a criança crescer e enfim se tornar um adulto com certeza mais desprendido da questão de dinheiro e de consumismo e aprendendo a sempre olhar para a necessidade do próximo. E é seguindo o caráter, os exemplos, a história e o comportamento de Jesus que nós iremos aprender realmente na prática o que é viver o amor. Por isso o conselho bíblico é ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Ensine a criança no caminho, ou seja, ande no caminho junto com ela e dessa forma mesmo quando ela for velha, ela não vai se desviar dele. Que Deus seja o seu guia mediante a sua sabedoria divina, tenha uma semana muito abençoada e no próximo vídeo nós nos encontramos. Forte abraço, tchau!